Fala aí pessoal, eu vivo na área. Vou continuar o Toa agora do 81 até o 90. Vou continuar com esse time aqui. Vou continuar o Toa. 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 Vou continuar o Toa também. Vou continuar o Toa. 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 O Boa. O boss desse andar aí. É o... É o... É o Artamiel. Esse... É o Arcangio mesmo. Chato de matar. Muito chato de matar. o 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 feião o o bela por com o com anticura o matar E aí, vamos lá. E aí Eu vou curar um pouquinho Senão Deixar os vídeos com muito pouco HP Ainda bem que eu curei, tá? Senão eu não ia conseguir curar ele agora A bomba não me preocupa São várias bombas Uma só Não faz nada Agora três Eu vou curar Não dá ruim depois Eu vou curar um pouquinho Eu vou curar um pouquinho Vou matar eles primeiro Porque Os dois vão querer bater no No meu Caramba Barita Vou tirar esse aqui Ih, não tirou não Prova É, já tá bom Eu não quero que esse aqui Coloque também O A humanidade Senão eu não consigo stunar Não consigo trabalhar Feijo É, eu não posso deixar ele Tá Já vai jogar mesmo Vai É, eu não posso deixar ele E aí Tchau Tá Tchau Tchau Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Vamos com cuidado aqui agora, porque a gente tem que tirar esse buffer aqui, ó. Tem que tirar o buffer e a gente não tirou o buffer. Vamos curar. Vamos ver. Vamos ver. Pronto. Não tem buffer nenhum. Se não acontecer que nem aconteceu no outro andar. O meu sininho que eu bati e morreu. Vamos ver. 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 aqui primeiro. 10% dos anos que eles tomam, eles refletem, então, e aí ainda provocam. E aí 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 Eu acho que droga, não sei se vou conseguir passar com Steam não. Então a gente tem que botar o barito de novo. Vamos lá. Já era. Vamos ter que botar com outro time. Vou usar o barito. Vou usar o barito de novo. Vou usar o barito de novo. Vou usar o barito de novo. Vamos lá. 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 chato de passar desses andares aqui, com o Baretta, que tem bastante bicho de água. Ele pode acabar sendo visado também. Tentei estunar, mas não foi não. Vou curar ele. Vou curar ele. Vou curar ele. Vou botar primeiro ela. Vou curar ele. Vou curar. Vou curar ele. 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 O cheiro ainda é. O queiro 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 ainda é. Obrigado. 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 Vou tentar consertar o que eu fiz, né? Quer dizer, o que a inteligente oficial fez. Ela curou, simplesmente com Bela com debuff de cura. Eu acho que vou perder meu Bela nessa. Não, curou. O Juntan, desde que você não crit, ele não vai te dar um dano. Mas, resolveram critar agora do nada, né? Todo mundo critando. Isso, o Juntan matou o Bela. Até onde eu estou vendo, eles não vão me matar, nem eu que vou me matar. Caraca. Bom, a gente ganhou já. Eu acho, né? Vamos ver. Bom, ganhou. Ninguém ali tem crítico alto. Chegamos no 90. Esse time. Eu vou tentar um outro Timber. Deixa eu sair aqui. Eu vou, deixa eu ver. Tirar a Shannon. E vou colocar... O que que eu vou colocar? Cadê? Vamos. Colocar ela. É lá. É lá. É lá. Obrigado. A primeira parte é chata pra caramba. Eu estou com o Bernard aqui e ele vai ser visado, praticamente sempre, pelos lites de fogo. Bom, o Bellum pode ser visado à vontade, porque ele tem bastante HP, mas no Bernard não. Vou dar um curado. Ele estava morto já, não precisava ter feito isso. Eu vou dar um curado. 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 Mas eu vou dar um curado. Eu vou dar um curado. Eu vou dar um curado. Então, curadinho, básico. Pronto, deixa eu ver aqui, acho que vou curar, vou curar, só para chegar lá no boss do zerado, né? Hum, é, não, vai faltar um round. Bom, o que que eu vou fazer, eu vou matar, vou tentar deixar todo mundo stunado, quebra-se a defesa do ladriel, ladriel não, do artamiel, para ele bater menos. E nenhum mob aqui tem crítico muito alto. Então, é bom que você tenha em mente não levar muito crítico, né? Porque ele vai dar revenge toda hora que você der crítico. Eu vou bater mais nesses zx, tá? Porque eles têm um buff chato também, que eles dão revenge quando você bate num aliado dele, quebra-a-defesa do artamiel, ele quebra-a-defesa, né, não ataque. Por sorte ele não buffou, caramba, quebra-a-defesa, isso. Vamos tirar a barra de ataque dele, assim ele não dá um ajudinho para a gente. Ó, ele tá com buff, tá vendo? A minha ideia é fazer isso aqui, ó. Vieram bater nele, tá tudo bem. Vamos bater nesse bicho aqui, para ele não ficar dando revenge. Eu preciso curar. Droga! Perdi o meu... Meu ifrit. Tirar o buff. Ele tá morto já. Só preciso saber se o meu time também tá. Vamos tentar stunar ele. Não consigo stunar. Aqui a gente vai... Até que não precisa ainda, porque tá no gudão. Tentar quebrar o ataque deles. Quebra-a-defesa dele. Quebra-a-defesa dele. Cura. Isso. Vou curar agora não. Quebrar o ataque dele. Bom, era o que eu tava tentando fazer, né? Tudo bem. Pode ser. Então, eu vou curar. Tentar, né? Tem. Caramba, o que está acontecendo? Eles não estão stunando Pronto, morreu Agora aqui Ele é o que está com menos HP Então eu vou bloquear A cura dele Que ele vai tentar curar agora Aí a gente Ó, viu? Tirar o ataque Tá aqui não A defesa né Precisa de cura Precisa de cura Vamos bater nele Enquanto ele está Estando Já está morto também Vamos curar Bom, ele também está morto Mas eu vou matar ele logo Para poder matar o Martamiel Bom, agora aqui é fácil Aqui não tem mistério Aqui a gente vai bater nele Vai ficar batendo nele até a gente se cansar Porque no time Quase não tem ninguém que dê dano né A gente vai Tirar o A cura dele Quando chegar aqui na metade da HP Ele vai tentar se curar se estiver no cooldown Então Eu fiz agora mas poderia ter feito depois né Mas daqui a pouco vai ter Mas daqui a pouco vai ter Eu vou poder usar de novo Então, tá tranquilo Vamos bufar Porque Vocês viram O Infinite Dark morreu Mas mesmo assim eu consegui Me segurar né Consegui passar É Matar né todo mundo Bora passar que vai ser Essa fase Vou ligar não Agora vai Agora vai tranquilo Ó Ele vai tentar se curar Sem que ele for Viu Não conseguiu Por causa da Anticura Eu poderia ter usado Eu poderia ter usado a Pra resetar né Pra resetar a barra de ataque dele antes Mas tá tranquilo Agora eu uso Agora eu vou usar E resistiu Agora eu vou usar Agora Agora o ideal É usar Aquele Anticura Agora Porque ele tava faltando um turno Se ele Se ele resistisse Eu poderia tentar Até o próximo turno dele Fazer de novo Bem Já ganhamos É Eu dou um Z aqui De outro time de antes Porque eu já fiz um vídeo Passando Desse andar E eu acho que o time Era aquele nome Com a Xena No lugar da Da colinha Tá Então eu queria mostrar só mais uma maneira de passar Bom pessoal Isso aí Depois eu vou fazer do vídeo 91 até o 100 E Desculpa 91 até o 99 E o 100 eu faço um vídeo a parte Valeu e até a próxima